Tático do 4º Batalhão para ouvir aqui o Sargento Carvalho e a equipe que atuaram aí no combate ao tráfico. Sargento Carvalho, bom dia. Bom dia, Marcelo. Sargento, como é que se deu essa ocorrência na prisão desse casal que estava na mercancia, no tráfico ali, naquela região da Vila Santa Maria de Nazaré? Marcelo, estávamos ali em patrulhamento ali próximo ao Posto Tiradentes, atrás da rodoviária, na Santa Maria de Nazaré, quando avistamos um corso em atitude suspeita, o condutor estaria fora entregando algo para o motociclista, também que estaria ali na proximidade, ao lado. Nesse momento que eles viram a viatura, o motociclista tomou rumo ignorado, evadiu-se, e fizemos a abordagem do condutor do veículo, do corso. Quando fizemos a abordagem nele, o mesmo foi encontrado uma porção, o bolso dele de pedra, o crack. Aí usamos o procedimento de operação padrão, que é o POP, e fizemos a busca veicular. Dentro do veículo foi encontrado também no porta-luva mais duas pedras de crack e R$ 52,00 em noedas, em noeda corrente. Nesse momento, indagamos o mesmo, fizemos as perguntas para ele, e o mesmo comentou que na sua casa teria mais drogas. Ali mesmo na região, ali próximo à rodoviária, Santa Maria? Não, no caso aí, ele mora lá no Freiosac, aliás, na Praça Lemos, abaixo da Praça Lemos, Vila Goiás. Vila Brasil. Vila Brasil, Jardim Petrópolis, aquela região. Aquela região ali. Deslocamos até o local, onde lá encontramos na mesa, algumas pedras e aquele papel de filme, de enrolar. Nesse momento, indagamos o mesmo lá e fomos fazer a busca na residência do mesmo, onde foi encontrada embaixo da cama uma mochila com aproximadamente 1,3 kg de crack, a balança de precisão, um caderno de anotação que tem vários valores lá exorbitantes, né, de vendas. E a televisão, que é produto ali, que a gente acha que é produto duvidoso, né, trouxemos para cá. Sargento, a mulher também foi trazida. Qual que é a participação dela? A esposa dele? Qual que é a participação? O que acontece é o seguinte, quando é dessa forma aí, né, pela situação que pegamos lá, imaginamos que os dois, né, possa ser uma dupla de casal de traficantes. Ela foi abordada próximo ao rodoviário ou ela estava em casa? Ela estava em casa. Ela estava em casa nesse momento. Então, quer dizer, se ela estava em casa, ela tinha conhecimento. E ela estava também trabalhando ali no embalo da droga? Possivelmente estaria trabalhando no embalo da droga. Nem tanto, o valor de mil e poucos reais foi encontrado dentro da bolsa dela e algumas pedras também. Obrigado. Parabéns ao senhor e a toda a equipe do Tático pelo trabalho. Obrigado. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.